Gravando! Iniciado o nosso encontrão aqui em Gloriano. Eu não sei se você puder falar, mas eu não sei se você está te ouvindo. Isso. E a gente vai realizando, gente. Legal. Já começou? Beleza! Vai, Felipe! Fica à vontade de fazer a abertura do encontrão aí. Tá, então... Vou fazer uma abertura aqui, falar um pouco do encontrão, né? Dessa proposta de encontrão. O encontrão a gente vem fazendo já há bastante tempo. O Vinícius vem puxando esses encontros e outras pessoas também. E são encontros para se encontrar, né? Para falar um pouco do que está fazendo, do que está explorando, o que cada um está explorando, as perspectivas, né? Então, a base mesmo desses encontros é o próprio encontro. Logicamente que tem interesses em comum, todos nós temos interesses em comum, e esses interesses acabam emergindo nas conversas, e a gente vem dialogando e conversando, né? Livremente sobre vários assuntos, né? E hoje a gente está aqui com o Florian, é o convidado mais que especial da gente aqui que a gente encontrou. Direto do Sincana, no espaço, né? No Rio de Janeiro. E o Vinícius está ali também, o pessoal está ali. Vocês depois vão se apresentar, as duas meninas estão ali também, para a gente conhecer. Quem está com a gente é o Will. O Will pareceu. Diga lá, Will. A Natália abriu para a gente a sala também hoje. Estou eu, Felipe. E tem a sduarte, arroba o rbb.com. É o Silvio Duarte. Silvio Duarte. Silvio Duarte. E no mais é isso, né? Nessa noite de terça-feira, dia 17, aqui fazendo... Está chovendo um pouquinho de frio em Salvador. Mas é isso. Círculo aberto, né? Palavra solta. E quem quiser agora pode ir falando. Onde está tudo? Está apresentando. Então, você está em Salvador. Sim. Eu estou em Salvador agora. Salvador, Bahia. Legal. A Natália, você está onde? Eu estou em Boulder, Colorado, Estados Unidos. Ah, legal. Por isso que o dia ainda... É. É verão. Will, você está onde? O Will, ele não falou com a gente ainda. Não sei se você está com o microfone. Está com o microfone, Will? Mas é bacana. Dá para ouvir? Dá, dá. E aí? Estou em São Paulo agora. Ah, legal. E o Silvio? O Silvio? O Silvio está longe? Eu não sei. Eu não faço nada. Eu sou verdade. Eu sou o primeiro com o mundo. Eu sou o primeiro com o mundo. Deixa eu fazer um formato que é mais agradável. Foi ótimo. Ótimo. E com vontade, Florent? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui. Fala um pouquinho de você. É. Acho que... Vamos na sua jornada. Aí, quer? Vamos falar um pouquinho. Quer ver? Aqui estamos aqui no Rio com o Vinícius, a Ana Clara e a Mariana. A Ana Clara e a Mariana também estão junto com a gente nesse projeto, nessa exploração nossa, da utopia e da sicana. Só para dar um pouco de contexto, acho que já percebi uma vez uma das escritas trilhas da sexta-feira à noite. Foi, acho que, seis meses atrás, que é algo assim. Eu estou com esse projeto e junto com a pessoa, a gente está fazendo uma... Desenvolvendo a sicana já há bastante tempo. Ela faz mais de seis anos. Sempre a ideia foi de ver como a gente podia acelerar a transmissão dos saberes entre as pessoas, de forma livre e gratuita, através da internet. Então, a ideia sempre é de fazer com que soluções locais sejam reproduzidas e que usar a troca de saberes como uma forma de troca de riqueza. Então, durante muito tempo, isso foi um pouco um desafio, porque produção de audiovisual é uma coisa muito cara, muito difícil de colocar em prática. não é como o texto onde você pode fazer uma coisa mais facilmente colaborativa, como projetos como a Wikipédia e outros. Sempre foi um grande desafio para nós de ver como podíamos desenvolver esse projeto. E é verdade que o fundo do projeto, o coração dele, sempre foi essa questão de poder pensar essa coisa de conhecimento como riqueza, mas conhecimento também como conscientização. Então, acabamos criando muitos vídeos sobre muitos assuntos distintos, esporte, alimentação, natureza, muitos assuntos. Temos mais de 2.300 vídeos criados. Agora estão em uma plataforma aberta para poder fazer as traduções e as dublagens. Mas a partir desse projeto, que era que esse projeto tinha sido criado de uma forma centralizada e não descentralizada, e não tinha nascido de uma forma distribuída. Enquanto a riqueza que estava sendo distribuída dentro dessa plataforma, da Cicana.tv, ela era, na verdade, uma coisa que pertencia às pessoas. Então, a gente começou a estudar e ver como podíamos usar um formato através das criptomoedas e como essa coisa de redistribuir, na verdade, o que tinha sido criado para as mesmas pessoas que tinham participado, seria uma opção. Só que nos dimos conta com o tempo que tinha um grande desafio, que quando você faz nascer um projeto já com, entre aspas, esse vício original dentro dele, é muito difícil depois quitar ele. Porque a verdade é que o que foi criado, foi criado pensando de uma forma centralizada e pensando sempre de uma forma bastante corporativa. Usando parceria com empresas, fundações. Então, nada a ver com o que era a verdade, a essência do que a gente queria desenvolver. E dentro dessa jornada, o que acabamos fazendo foi de repensar um pouco como queríamos que seja esse projeto, se a gente for começar a sair desde zero. E pensamos muito na questão, não só da questão de troca de saberes, na questão de conscientização e troca de boas práticas e, na verdade, como podíamos fazer para valorizar a verdadeira riqueza do ser humano através de uma plataforma audiovisual. E é assim que nasceu a Utopia.org. Ainda estamos no começo desse novo desenvolvimento. A gente já filmou vários dias, a gente foi mostrando várias pessoas inspiradoras, e aqui você tem a Sicanal.tv, então, um pouco como todas essas séries foram criadas, se puder ver essa seria Aprender a Surfar, por exemplo, que foi criada com o Favela Surf Club aqui em Arquador, com a história do Alexandre Preto, um dos amigos dele, que conseguiram criar um projeto de surf para dar acesso ao surf para a pessoa da comunidade do Vantagalo. aqui depois, todo outro trabalho foi feito com um especialista para juntar todos os saberes ligados ao surf. Desde essa história inspiracional, até as coisas de regras básicas, mecânica das ondas, como funciona para a Aprender a Surfar. Então, de um lado você tem essa parte inspiracional, e se você baixar e você agora abrir as diferentes abas que tem embaixo, você vai ter que conhecer e respeitar o mar, você vai ter como escolher um esporte, você vai ter o meio ambiente, então, cada vez que a gente vai sobre um assunto e vai atrás de todos os saberes, e a gente faz essas firmagens, essas produções, para fazer que esses saberes sejam livres para as pessoas. No caso aqui, o que permitiu fazer isso foi o feito de ter um apoio do Favela Surf Club, mas também da Decatron e de uma comunidade de pessoas dispostas a desenvolver esse material. Se você subir, você vai ter que ter a ONU, que é a última que a gente fez, se você vai para a ONU no site, você vai ver o projeto de cuidar do higiene do bebê, que é isso foi desenvolvido junto com a saúde de criança, aí sobre todas as coisas importantes para aprender o começo da vida e como cuidar do bebê, vai desde a troca de fraldas, massagem de chantala, enfim, é infinito, tem muita coisa, tem muita coisa ainda para fazer, acho que é infinito, porque estamos os saberes humanos, mas a nova plataforma que estamos usando agora é a www.utopia.org. No caso da utopia.org, o que estamos fazendo é uma coisa um pouco diferente, no sentido que é oodopia.org. E aí a gente agora só tem um vídeo, um manifesto, que você tem uma mulher depois com cama, tem em inglês, mas é o que a gente acha que era mais profundo como coisa que a gente queria passar para esse projeto, o otopia.org, exatamente escrito assim, mas com um ponto entre o IA e o O. E enfim, no otopia.org, na verdade, o insight bem básico, é que tem coisas e projetos e pessoas muito inspiradoras que estão pelo mundo fazendo coisas incríveis, só que não tem uma forma simples de poder ver elas e contribuir no que elas estão fazendo. Então, a ideia é ter uma plataforma aí diretamente pia-to-pia, aí nessa plataforma não entrariam as empresas, onde estaríamos capaz de dar como uma janela sobre o outro. Então, esse insight vem de muitas coisas, mas uma delas, não vai ser muito politicamente correto, mas sempre na tecnologia, uma das coisas que avança mais rápido, vai mais rápido na inovação é o pornô. Isso porque é verdade que isso representa um tráfico brutal na internet e porque tem dinheiro por trás e público. mas se você olhar hoje, você é capaz de, através desses live cams de sexo, não sei o que, você consegue transferir dinheiro para a Nigéria ou para a Colômbia, enquanto você não está capaz de transferir riqueza verdadeira para uma pessoa que está na Nigéria plantando cenouras no deserto. Então, a gente achou que era um grande absurdo e a ideia por trás da utopia, da utopia, para o pronúncio é português, é justamente isso, é de dar acesso diretamente à pessoa, através do audiovisual de pessoas, capturando o que a gente enxerga como a verdadeira riqueza humana, capturar ela e fazer que as pessoas sejam capazes, quando você está assistindo o vídeo, na verdade, você está minerando, entre aspas, porque você vai estar enriquecendo a sua própria vida assistindo isso, então você está enriquecendo o mundo e você vai criando também riqueza para a pessoa que você está assistindo. Então, a ideia é que justamente seja uma riqueza criada aos 200 ao mesmo tempo e que também a pessoa, além disso, pode também fazer doações a mais. Então, ela pode também trocar seus reais, Bitcoin, Ethereum, o que seja, o Holocoin, o que seja que seja usado. Isso faz parte justamente das questões que estamos resolvendo no momento e pelas quais precisamos de mais pessoas, de mais... de mais cerebros em volta da mesa e corações para entender como fazer isso. Mas a ideia é isso, que depois... Da mesma forma... Que hoje, isso é questão. quando você olhar a questão da... Mesmo a questão da caridade ou a questão das ONGs e tudo, em muitos casos, a verdade é que essa questão de centralizar o trabalho das empresas, das fundações, o efeito de centralizar o trabalho das ONGs com um projeto estruturado, com uma pessoa jurídica, etc., é super contraprodutivo. se você pegar o exemplo do Feveress of Clube, os caras estão há 25 anos fazendo o que eles estão fazendo, dando cursos lá na Praia de Arcoador para crianças que não têm acesso a esse esporte de elite e essas pessoas, e essas pessoas, na verdade, fazem isso, simplesmente, eles vão continuar a fazer isso se tiver o suficiente de riqueza para poder continuar fazendo isso, no instante que comer. Então, a melhor forma de apoiar o projeto do governo é só tudo e você, na verdade, poder doar diretamente para o professor sem ter nenhuma restrição. Mesma coisa se você quer ajudar uma pessoa que está na Nigéria plantando cenouras, ou mesma coisa se você quer ajudar um cara que está lá na Suécia passeando com velhinhos nas ruas à noite. Então, a ideia é um pouco isso, na verdade, fazer uma coisa super livre, transparente, que é uma plataforma audiovisual onde as pessoas podem assistir, compartilhar, distribuir, distribuir riqueza, mas distribuir a própria riqueza delas da forma que elas vivem ou distribuir também através dessas representações dessa riqueza que está sendo sempre criada com isso. Então, é um pouco isso que estamos em uma das trilhas nas quais estamos e agora é uma pedra atrás da outra. A verdade é que com o Vinícius a gente vai se conhecer acho que já faz nove vezes, dá tempo de já saber bem como funcionamos, entender bem como vai gerar essa dinâmica, o que acho que é o desafio que temos aqui é entender como isso pode se conectar tanto se conectar com a Jesus Lás ou com a Moela e com tudo que está sendo criado porque acho que ela tem uma coisa totalmente vinculada em termos de essência, de coração e acho que isso a gente não tem nada definido sobre o que devemos usar ou não devemos usar. Nós estamos claros ou seja, devemos já lançar, começar com um crossfunding para a plataforma para depois passar por um formato feito pelo blockchain de passar para um formato temporário através do Ethereum para depois entrar nas moedas do blockchain quando elas estiverem disponíveis ou tem que ser uma coisa totalmente tipo se a gente começar com uma folha de Excel super impossível mas a gente não porque sabemos que a gente tem essa visão que acreditamos que é bem poderosa porque é verdade que quando você vê o que está acontecendo e que hoje eu estou sentindo que é uma das maiores tristezas que eu tenho com esse negócio que está crescendo das criptomoedas que está crescendo a maior tempo pela razão errada e que não está crescendo pelo coração das pessoas sendo que isso deveria ser um ponto de partida então enfim acho que a ideia aqui era de compartilhar um pouco disso com vocês estamos a um ponto de partida já temos várias coisas evoluídas já temos estruturas máquinas pessoas ideias etc mas a questão é como a partir daqui podemos criar os próximos passos e queria muito ter a opinião de vocês sobre o projeto a gente dividir ideias ver o que isso acorda em vocês e como que vocês veem os nossos e os produtos do projeto gerais se não vai ficar difícil de entender e aí galerinha beleza tranquilão maia na área Silvio Silvio é a primeira vez que eu te vejo aqui sem ver você sem ver ele está ali mas não está vendo e vou fazer o seguinte já que a Natália não vai poder ficar muito seria legal a Natália falar um pouquinho do Daustac que ela está envolvida tá Natália porque a utopia essa proposta que está nascendo a partir das experiências da Sicana que visa nascer de uma forma de fato com padrão de organização mais distribuída uma coisa mais fluida enfim gerando riqueza distribuindo riqueza de forma distribuída eu acho que pode conversar de repente com a Daustac entendeu e seria interessante você falar um pouquinho contextualizar um pouquinho para a galera aqui Florian o que é o Daustac e depois a gente vai fazendo alguns outros links e é o questionamento que você colocou aqui depois a gente conversa mais sobre ele quer dizer um pouquinho mais para o meio para o final do encontro entendeu tá bom aí eu vou se você quiser vir aqui para aqui porque ela vai falar ela vai falar para você fazer para trás para trás para trás é bom é bom pode mudar pode mudar pode colocar no mudo pode colocar no mudo aí no mudo claro ou não sei que está dando reflexo é então o Daustac é quando a gente fala de Daustac é acho que é sempre importante diferenciar o que a gente chama governância como em português a gente fala governança governança porque é o objetivo do Daustac é criar meta-estruturas que permitem governância em alta em grandes escalas então para quando a gente fala de centenas ou milhares de pessoas colaborando focando em certos objetivos mas quando a gente conversa sobre isso muitas vezes é difícil imaginar como como que funciona ter uma meta-estrutura mas e o lado humano e as interações como que a gente como que a gente mantém nossas visões e confiança etc quando tem tanta pessoa assim colaborando então enfim eu sempre gosto de fazer a diferença entre o que a gente chama tipo governança meta que é mais no lado da estrutura e na na parte tipo de game theory e de economia e a governança de tato que é quando a gente tem grupos que estão construindo relações e que estão no lado humano trabalhando juntos e enfim o que a gente está construindo é um é um sistema que permitiria que grupos criem como se fosse um um wordpress para organizações descentralizadas é ou seja é se você tem uma organização de sei lá cem pessoas que que tem uma específica uma quantia específica de tokens ou de dinheiro e você quer que esse grupo de cem pessoas gerenciem e decidam como usar esse dinheiro de uma maneira descentralizada sem precisar ter um chefe nem nada é vocês poderiam criar uma uma organização que a gente chama de DAO que é Decentralized Autonomous Organizations ou Organizações Autônomas Descentralizadas é pra e aí quando vocês criam essas organizações vocês podem escolher os módulos e as maneiras com que vocês querem que essas decisões sejam feitas então pode escolher se se tem algum sistema de reputação se por exemplo certas pessoas no grupo tem um pouquinho mais de poder na decisão ali do que os outros por causa da experiência deles ou por causa de certas posições na organização ou se não tem nada disso todo mundo pode votar igual e além disso vocês tem daí a gente tem uma aplicação que chama Alchemy que então permite que que agora a gente está testando com a gente mesmo que é colocar um valor em ITER e a nossa comunidade nos ajuda a decidir como gastar esse dinheiro mas enfim pra mim é sempre difícil falar do Dostec porque é um é um campo bem amplo com várias possibilidades é tá sempre difícil saber onde focar quando eu falo sobre isso é mas se vocês tiverem alguma pergunta talvez me ajude a guiar melhor assim o foco eu sei que é muita coisa muita coisa muita teoria também como como vocês fazem o onboarding de meus projetos da OSTAC como que é uma plataforma onde já tem módulos ou formatos que dá pra seguir como que como que em geral esse processo de tipo sei lá são uma associação de bairro ou são um grupo de pessoas que querem fazer uma coisa juntos no caso aqui como que vocês fazem esse processo de onboarding pra trazer as pessoas pra esse formato agora na verdade não tem esse processo de onboarding porque é uma plataforma completamente open source e agora o foco tem sido em criar esse aplicativo pra pra gerenciar recursos de maneira descentralizada e a gente ainda tá testando esse aplicativo agora tem um grupo de 60 pessoas mais ou menos que tá testando com a gente com o dinheiro que a gente fez numa campanha e estão pessoas mais ativas na nossa comunidade agora estão participando desse teste com a gente e a partir do teste a gente tá criando esse processo de onboarding de comunidades então o pessoal é a própria comunidade em si tá criando esse processo a ideia é sempre de criar riqueza se redistribuir dentro do grupo e sempre dentro do mundo do curso criativo e todo tipo de qual é a reação por exemplo entre o formato da OSTAC e a a profissão próspera então não tô tão não tô tão familiarizada com fala Natana desculpa não pode falar a ver não assim são vocês conseguem escutar eu falando aqui galera tranquilo tá bom tá hoje tem um eco uma câmera de eco aqui é é o seguinte são dinâmicas muito distintas não são parecidas tá no ambiente da prospera você não tem um framework tecnológico você não tem um framework tecnológico pra gerar nenhum tipo de protocolo de governança já na OSTAC existe um framework tecnológico gerando protocolos de governança entendeu e é a inteligência desses protocolos de governança com os inputs que cada um vai dando que vai gerando o que eles chamam de consenso homografico pra tomar das decisões não é isso Natana? isso aí velho é diverso entendeu então e uma vez que ela prospera isso não rola isso não tem é é mais orgânico é completamente orgânico aberto e isso não rola e está muito em cima é centrado em cima daquilo que você coloca como objeto ou seja seja um projeto ou seja um livro pra se fazer alguma coisa então é objeto sempre o ambiente da prospera aí no caso aí tem o algoritmo que sempre mas só que no caso o algoritmo ele não bate de forma autônoma alguns pré-requisitos como ela falou o pessoal você pode programar você pode programar alguns pré-requisitos mas os inputs são das experiências de cada um ele passou subindo sofrendo as decisões dele você podia mudar isso eu acho que é muito interessante agora a ideia inicial da galera do da Ustá que é olhando digamos o mundo como ele está e para as outras ações como elas existem e tendo o desejo que vocês por exemplo a Cicana teve digamos de sair de uma de uma dinâmica hierárquica funcional organizacional isso centralizada uma dinâmica mais orgânica horizontal que é com votos de educação mais horizontal a da Ustá que ela olhou para as sociedades como elas estão para as organizações como elas estão e falou assim isso é uma empresa grande se uma grande organização quiser fazer essa transição ela encontraria tecnologia para poder fazer essa transição ainda considerando o fator humano no processo então foi um pouco aí o digamos assim o brainstorm o toró o toró de o toró mental que foi pensado foi Natália isso e não só focando em a gente imaginou organizações grandes e a gente pode pensar também em coisas como vizinhanças ou cidades né que queiram que queiram vocês sabem aquela imagem da sempre esqueço como que a gente fala o nome dos pássaros que estão todos juntos é tipo um processo de posterização de suor sim então como que a gente facilita né com que pessoas que na verdade não necessariamente estão em contato e sabem o que que tá acontecendo nas suas próprias áreas mas como que juntas né esse processo pode pode causar um movimento assíncrono e então por exemplo agora o último o último projeto que acabou de de nos de pedir ajuda é a Unicef e a própria ONU que pra mim é até engraçado assim né não sou não sou muito fã da ONU não mas mas eles né pediram ajuda pra criar um processo onde eles possam dedicar uma parcela do orçamento deles pra que seja decidir pra que as decisões sobre onde gastar o orçamento sejam feitas pela comunidade de um certo país ou de uma combinação de países é então é esse é um dos exemplos mas eu sempre imagino assim pensa um grupo onde tem um centenas de decisões a serem tomadas que você não sabe onde colocar sua atenção é porque é muita coisa é difícil ter um foco né e tudo mais mas que que ainda assim o a tecnologia em si e um grupo de curadoria ali entre a entre a rede ajudam a ter coerência no sistema todo é ou não coerência que eu também não gosto muito da palavra coerência mas é não sei Vini talvez você pode me ajudar aí você está se expressando com mais claridade que eu eu acho que a palavra é essa mesmo é coerência é uma boa palavra é porque veja é como fazer uma transição de uma estrutura que nós fomos acostumados e condicionados a pensar como a melhor estrutura para fazer seja lá o que for né um produto um serviço né com um grau de hierarquia menos hierarquia mas ainda assim uma organização né que tem um time que tem uma equipe como fazer uma transição disso para o paradigma organizacional para o paradigma da organicidade do orgânico né sem você perder a eficiência na vida sem você perder a capacidade de materializar o que você quer né então acho que é isso que está por trás a única forma de você fazer isso né fazer quer dizer não é a única forma uma forma que no caso o pessoal não está aqui no controle de fazer isso é criar um framework tecnológico né onde esse framework tecnológico gera algoritmos né gera algoritmos criptografados eles estão usando eles estão usando o blockchain da tele para fazer isso né e esses algoritmos através de um contrato inteligente esses algoritmos né eles não estão digamos assim automatizados eles não estão automatizados eles dependem do input de cada um de cada digamos da perspectiva de cada um para que aí sim digamos aqui entra a matemática como diz assim na matemática eles consigam renderizar tudo que está entrando e vai gerando digamos um conjunto de empreendimentos a cada momento entendeu para tomadas de decisões tem uma pergunta sobre isso acho que a Taria eu já tenho te perguntado isso para as vezes mas no caso de uma sociedade tão conectada que tomou as suas decisões assim de forma distribuída quem é responsável juridicamente cada um um pouco então agora tem conversa sobre o DAO em si ser responsável juridicamente não tem uma conexão específica com cada indivíduo o DAO é responsável como grupo? ou seja o todo é um é visto juridicamente como um indivíduo uau ok então eu tenho certeza que o DAO seria responsável todos os que usariam o DAO seriam juntos responsáveis ou responsável por mas um seguro obrigado então esse é um espaço é um espaço bem vazio vazio entre aspas agora porque tem muita discussão rolando sobre isso mas aí o que o que tá sendo né agora assim referência é o fato de que de novo o todo é visto como um indivíduo então eu como sendo parte desse todo não seria necessariamente responsável juridicamente né ou afetado juridicamente né pelo por essa razão você não tem como parar o DAO se o DAO querer existir ele vai existir quer dizer que ele não tem não tem uma cabeça pra cortar é isso e ruim e ruim também porque muita gente pode usar isso né pra pra coisas bem destrutivas é mas o que a gente acredita é a gente fala muito de uma economia antirrival é ou seja economia antirrival antirrival? aham ou seja que não tem né que não tá brigando competição o tempo todo é mas é algo que que vai a visão com o DAOSTEC nossa parceria com outros projetos é realmente facilitar uma nova economia né mais focada em colaboração onde você pode ser valorizado pelo pela sua contribuição é e aí a gente pode passar horas discutindo isso também mas é mas realmente o foco seria né facilitar essa economia antirrival que a gente não acredita que é só descentralizada e que é né que não teria quando só por exemplo quando a gente pensa num sistema em si um novo sistema é se você todo sistema eu acho que tem que ter como se fosse um sistema imunológico né pra então se a gente tá falando numa nova novo tipo de economia eu acho que esse tipo de economia tem que ser capaz de se defender em relação a a economia atual e a e a né coisas que vão começar a atacar ali e tudo mais e esse sistema imunológico consiste de também é como de talvez uma parte centralizada ou não sei coisas que seriam talvez fora da natureza do sistema em si deixa eu te ajudar nisso aí se a gente olhar pra natureza você vai a gente a complexidade de natureza você vai encontrar momentos que você vai ter padrões de organizações mais centralizadas você vai encontrar momentos que tem padrões de organização mais distribuídos na verdade não existe uma coisa completamente distribuída assim como não existe nada completamente centralizado nós como seres sociais criamos também um ambiente de sociedade que que tem uma tendência a ser mais a ser mais centralizado do que distribuído a gente agora com essa alta com essa alta interconectividade que está acontecendo entre nós né entre os nossos mundos sociais nós estamos vendo as possibilidades de de fazermos uma transição para padrões de organizações mais distribuídos do que civilizados o que ela está querendo dizer é que na sociedade como ela ainda está na sociedade de transição você tem que lidar com todos os padrões inclusive aqueles que estão civilizados ainda e que certamente vão gerar algum tipo de contribuição né vão gerar algum tipo de contribuição para aqueles padrões mais distribuídos e vice-versa porque a gente está falando de complexidade então complexidade é isso acabou o tempo de se pensar a sociedade como uma coisa domada como algo domável onde tudo está encapsulado em classes sociais cada classe social tem uma função entendeu eu estou falando esse tipo de raciocínio de sociedade hierarquizada por classes ou por casca com o maquinário macroeconômico com suas grandes narrativas uma só moeda fiduciária que está competindo internacionalmente com outras moedas isso aí está decomporado isso aí está colapsado a gente já entendeu como isso funciona o grau de complexidade que existe então a gente está mastigando e a galera do Gauss está aqui na mastigação dele a gente percebeu então aí o tesão de criar esse framework tecnológico para através de protocolos de governança que são gerados por algoritmo através de comprasse por dientes usando o blockchain e lidar com essa questão lidar com essa questão para poder escalar quer dizer gerando poder escalar no sentido para começar com a complexidade gerando complexidade então o ponto foi ele a gente gerando complexidade mais facilitando o acesso a essa diversidade porque quando você começa a dizer vou começar a ter uma vez distribuída o chão que abre para você os pés e você não sabe onde é entendi é bem legal muito legal esse detalhe é bem legal um mega desafio tudo isso porque eu entendi essa última parte mais ou menos essa coisa se por exemplo eu sou digamos que eu sou tipo uma fintech e eu trabalho de forma centralizada diria assim e eu quero usar dao sei lá para ser parte do meu ecossistema ali enfim configurar o ecossistema através da dao a dao faria uma interface comigo diferente do que faz com um outro organismo seria mais ou menos isso depende é que tem infinitas possibilidades então depende de você querer usar certas frameworks ou como que a gente fala estruturas que já existem em outros daos que estão no sistema ou se você quer criar o seu próprio jeito de fazer pode escolher e também você pode escolher como você quer interagir com outros daos se você pensa daos assim se a gente vê o ser humano por exemplo a gente tem o nível de células tem o nível de tecidos nível de órgãos e cada um desses desses né tipos de organismos precisam de maneiras diferentes de se de interagir mas eles também estão interagindo entre si né então tem tem isso também então às vezes o seu próprio dao vai ter uma maneira ali né de governança que talvez esteja dentro de um outro dao ou de uma outra rede de daos que vai ter um específico outro modelo de governança e por aí vai e aí você tem como é open source você tem a habilidade de ou escolher modelos que já estão ali ou criar seu próprio interessante bem legal essa visão é bem legal pra mim é difícil até assim ser parte disso porque eu acho que né é muito ainda teoria é é eu sempre tenho muita essa fome de né só de gente e de de botar em prática e tudo mais então é ainda é difícil pra mim também fazer parte disso dessa dessa visão mas mas é muito interessante a gente tá conversando tá tá acontecendo a gente tá testando o negócio e é é muito muito interessante as perguntas as perguntas que vão nascendo assim desse processo dá boas-vindas aí o Dan lá diretamente da Coreia do Sul o Dan acabou de chegar aí Dan aparece aí rapaz o Danilo lá da Coreia do Sul você já chegou no encontro rapaz fala um pouquinho de você fala um pouquinho é com nosso querido Floriano mas fica à vontade pra falar um pouquinho de você fica à vontade legal é bom meu nome é Danilo eu tô na Coreia do Sul acabei de acordar e tô me arrumando pra sair então tá tô ouvindo mas eu tenho que fazer outras tarefas aqui mas eu conheci o pessoal da E2Glets fazem acho que dois meses né uns dois meses mais ou menos por causa do Danilo né Danilo que me indicou e estamos aqui pra aprender novas coisas entrei sem muita expectativa só pra ver como eu vi o link falei nossa finalmente algum que dê pra participar num horário sem saber o que era só cliquei no link então caí ao mesmo tempo de paraquedas só que ao mesmo tempo entrei num fluxo né então é isso prazer também também junto com a gente aí tá o o Rodrigo o Vermia lá em São Paulo você tá na casa da Maia né Rodrigo tô aqui com a Maia ela tá aqui do meu lado jantando tô fazendo essa exploração por Sampa né e tentando viver esses fluxos da cidade de São Paulo então a Maia aqui tá me hospedando eu acho que é a quinta hospedagem que eu tô vivendo em São Paulo e rodando pra onde esse universo vai me levando né tô fugindo daquela São Paulo é das noites a São Paulo dos museus a São Paulo das exposições e tô e tô curtindo pra onde o vento me leva e tenho encontrado lugares bem bacanas assim fui no Mercadão é Mercadão da Dalapa parece o Mercadão de Madureira aquela região lá parece muito Madureira super curtido enfim vocês estão falando da Dal né eu não tenho ainda muito do domínio desse universo assim não conheço muito né quer dizer tô explorando mas uma das coisas que me batem muito a partir do momento que eu pude ter um pouco de contato com isso as próprias digamos assim como esses sistemas de governanças eles são eles são eles são construídos a partir de certas regras né e essas regras pra mim são de certa maneira um pouco complicada de entender pensando num sistema democrático comum onde todos teriam o mesmo peso né digamos assim e quando eu vejo o Ioave né me mostrou lá uma uma interaçãozinha com o sistema de governança que ele criou lá e aí eu tenho muita dificuldade ainda de compreender como isso pode funcionar de maneira que agregue todos com digamos assim o mesmo valor e o mesmo poder de voto digamos assim dentro desse sistema de governança isso eu não vejo isso eu não consigo não conseguia encontrar dentro da DAO seu nome é Rodrigo? sim Rodrigo não sei se eu entendi direito o que você não a dificuldade mas só queria falar que no DAO não precisa necessariamente ter o mesmo poder de voto essa é uma das possibilidades e aí você pode mexer também no sistema de reputação por exemplo entre entre pessoas então por exemplo se tem alguém que participa mais na comunidade você pode falar que as pessoas que participam mais tem um voto mais pesado ou ou você pode falar que todo mundo tem o mesmo poder de voto mas são várias possibilidades você pode então por exemplo a questão da participação então a gente está lidando com o universo com conceitos digamos assim de difícil ainda compreensão e acesso então e a vida ainda exige muita coisa de nós assim até o tempo então isso que é uma das questões talvez a hipótese de pessoas que não vão participar pelas simples circunstâncias que não permitem que ela participe e no momento que ela vai votar ela vai ter menos votos então são essas as concordo esse é um dos meus problemas com meritocracia eu acho que não não seja necessariamente a solução não inclusive a gente tem conversado muito de outras maneiras off-chain né de 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 lidar com isso ou seja se tem às vezes uma comunidade onde tem pessoas colaborando numa maneira que não que seja relativa e que seja fora do sistema como como que a gente como que a gente né lida com lida com essa participação e com e com a distribuição né de né da participação tudo mais é uma uma conversa bem ativa pra gente e acho que é uma pergunta super importante é sem dúvida na realidade é eu acho sempre interessante eu tava até conversando com o Verne hoje cedo né eu acho que foi o Verne pelo menos que eu tava trocando uma ideia né quando a gente fala da estação experimental das políticas a gente tá falando de uma organização né a gente tá falando de de pessoas que estão fazendo explorações diversas estão em tempos diversos com suas respectivas singularidades os seus desafios com suas demandas né que entram no frequenciamento pra tentar entender se de fato você tem como trazer pra sua vida uma dinâmica mais interdependente mais aberta mais distribuída pra gerar sistemas de valores que ressignificam que seja riqueza entendeu de várias formas né de várias formas então na realidade quando a gente fala de estação experimental a gente tá falando disso a gente tá falando de um espectro de frequências e vibrações que estão estão querendo entender o que que é você viver a dinâmica da abundância numa sociedade de escassez no dia a dia entendeu e aí o que acontece é por isso que a gente acaba encontrando na dinâmica da estação pessoas testando como a Natália que tá envolvida com essa dinâmica da Daustac com essa startup é uma startup né Natália é Moeira não sei acho que sim com essa dinâmica da Daustac entendeu pra ver o que que tipo de aonde essa exploração pode levar né ao mesmo tempo a gente a gente viu todas as experimentações que foram feitas com o ambiente da Prospera né em dois anos né que foram riquíssimas em termos de entendimento de disrupção que pode acontecer que agora tá passando por uma mudança de pele grande tá acontecendo uns forques né o pessoal tá se acupriando das experiências pra gerar outros etc então na realidade a gente acaba tendo um calendroscópio de coisas de experiências pra fazer né e aquilo que te chama mais atenção acaba sendo pra onde você vai né por que que eu tô falando isso eu tô falando isso porque por exemplo a Florianic agora eles estão ainda numa perspectiva mais organizacional do que orgânica não é isso você me corrige se eu estiver errado eles montaram essa plataforma aí da utopia né tá no ar utopia.org coisa e tal tem uma proposta de valor por trás né aonde seria uma digamos seria uma espécie de youtube vamos dizer assim não é isso né vou botar assim só pra exemplificar uma comparação dura é uma comparação dura sim mas aí facilita a compreensão né onde as pessoas as pessoas colocariam ali as suas propostas de valores na forma de uma produção usual colocariam ali e as pessoas que assistissem poderiam estar incentivando aquilo de várias formas sendo que as pessoas na verdade não estão colocando na frente suas próprias propostas de valores não que você tem que eles têm toda uma comunidade de filmmakers que faz essa parte de caçar essas pessoas quer dizer que a maioria das pessoas que são encontradas são encontradas pela própria comunidade não necessariamente não necessariamente não necessariamente para a pessoa querendo fazer sua produção no caso é bem isso justamente pessoas que caçam pessoas que correspondem a essa visão essa filosofia que estão naquele manifesto que a gente viu um pouco mais cedo e que a partir das pessoas que têm essa inspiração forte sobre essa redefinição de valores de riqueza que essas pessoas justamente colocam num palco onde eles precisam estar no lugar de estar com o negócio de melhor tempo e esses filmmakers esses cineastas essa galera da produção que vai fazer digamos assim o conteúdo audiovisual para mostrar aquele projeto para mostrar aquela iniciativa elas podem ser podem não sei se está atualmente assim elas podem ser qualquer pessoa que de fato queira fazer essa busca pode na verdade que no caso pode ser qualquer pessoa mas a ideia de ter no começo um sistema para ir agregando pessoas também com o talento delas como filmmakers para ter uma certa visão para ter uma certa forma de fazer em comum para justamente guardar uma certa qualidade na forma de fazer você me falou que falava controle de qualidade não é controle de qualidade é questão de ter certeza de compartilhar uma visão em comum porque eu acho que se começar a ser tudo qualquer pessoa colocando no seu aviso que podia acabar também com entendido é que eu acho que exatamente esse limite que tem entre o orgânico por orgânico e o uma coisa organizacional ainda porque a gente queria fazer uma coisa que ainda converse com essa transição que estamos vivendo e que possa se aplicar a ser muito bem entendido por grandes organizações porque essas grandes organizações como ou empresas ou outros formatos elas não estão prontas nem as pessoas que trabalham lá para fazer o grande salto que a prospera ou que acho que esses experimentos ainda é uma mudança dentro do ser humano para que funcione fora e hoje é verdade acho que mais a questão de como você usa o sistema existente para fazer ele cambiar de dentro então um começo seria de permitir por exemplo que empresas ou governos comprem essa moeda para permitir a própria população redistribuída no lugar de fazer uma coisa centralizada onde eu sou a Petrobras ou eu sou tal e vou terminar a fundação e aí você vai ter 10 pessoas que vão decidir do que fazer com isso cada um teria a possibilidade de dentro desse sistema de fazer essa redistribuição e isso conversa eu acho Natália posso estar errado muito porque está se buscando como experiência aí não está no destaque conversa sim é é é é questão de experimentar mesmo né a gente não realmente não tem esses postos de como essa transição vai acontecer tem que experimentar e tem que conseguir fazer disso uma coisa simples e muito popular porque acho que isso é um grande problema que tem com essa com cripto com organização distribuída tudo isso é que muitas vezes parece uma coisa que se você não chegou a fazer um doutorado você nunca vai conseguir entender e temos que a verdade através do audiovisual através das pessoas dos influenciadores fazer que seja sexy fazer que seja simples fazer que todo mundo possa entender por isso o audiovisual se temos que pegar a Anitta para dar uma mão para os Vinícius para permitir explicar melhor o que uma vez distribuída o que essa busca para experimentar através de cripto não tem que ser a verdade elitista nesse negócio isso é o problema porque senão vai virar mais uma merda elitista e vai mais uma vez dar o mesmo porque aí vai ser uma revolução elitista onde só as pessoas que entendem de cripto vão ser cada vez mais ricas usando um sistema que era feito justamente para o contrário aí vai dar merda de novo então até vai dar merda de uma forma bem pior do que dava porque antes pelo menos o sistema estava meio ruim agora vai ficar tão bom que vai dar uma merda no tamanho assim então é pior ainda isso é o grande medo que eu tenho com você sobre esse assunto eu senão nem perderia o meu tempo mas quando eu me di conta do que estava acontecendo no mundo e tudo porque esse trânsito está acontecendo vai acontecer numa questão se ela vai ou não vai ela vai acontecer eu ouvi falar acho que eu tivesse com o Tio Catarina ele me falou do singular do Tio ele me falou que a estimativa é que daqui a 2025 10% do PIB mundial vai ser em cripto acho 2025 muito longe acho que vai ser bem antes porque na próxima crise econômica ela vai vir é uma questão de tempo o sistema é tão imperfeito e mentiroso e tudo que ela vai vir e a próxima vez que vai vir em 2008 foi mole comparado e aí vai ter uma grande transição só que se nessa transição você tem se o novo rei do jogo o Crypto Trader que é capaz de entender mais rápido que os demais as variações que duram 24 horas por dia é uma merda é pior que tudo então e aí a responsabilidade de fazer só que a ideia é como que a gente vai fazer isso temos que todos pensar e acordar e ir dormir à noite pensando nisso como vamos fazer para sair essa coisa toda da floresta tem que sair da floresta tem que ir para a rua tem que ser uma coisa que se a minha avó porque uma coisa que me deu muita tristeza entendendo como eu sinto desde os no início é que as pessoas que vão ser mais excluídas disso tudo vão ser os velhos as pessoas que não foram na escola as pessoas que estão desconectadas do sistema a pessoa que nunca teve um smartphone é muito brutal é muito triste porque pessoas que são as mais humanas desse mundo vão ser deixadas fora de uma revolução que é muito positiva potencialmente só que por quê porque a verdade é que mais uma vez vai ser uma coisa totalmente elitista então acho que o grande desafio agora é como isso pode vir uma coisa simples se temos que explicar isso como desenhos animados tem que fazer uma série de Netflix sobre isso porque eu concordo completamente e toda proposta desse espectro de frequências e vibrações da situação é altamente inclusivo é para toda e qualquer pessoa é evidente que como como você já deve saber a gente está falando de uma dinâmica pivot interativista molecular e por ser interativista molecular a gente não está falando de fazer da amita vamos dizer assim a instância de broadcast de um para muitos para falar disso a gente está falando de uma dinâmica de micro narrativas e das pessoas etc que a gente acha que não mas a batida da asa da borboleta nessa dinâmica na complexidade que nos encontramos ela não encontra formas de transmissão formas de se emaranhar formas de se distribuir de se apropriar impressionantes concordo 100% com isso acho que isso de vez em quando um bom empurrão ajuda para ter mais borboletinhas por todos lados eu Florian gostei muito da sua perspectiva dessa perspectiva dessa interface dessa transição que eu entendi se a proposta está atrelada à proposta do utopia e como o Vinicius falou conversa muito com tudo que a gente tem explorado na estação porque essa interface eu acredito que ela precisa acontecer sabe o Cris eu acredito também da forma que você falou nessa coisa dessa exclusão que a gente acaba gerando sem querer às vezes mas se a gente está aqui só trabalhando em perspectivas digitais cripto e tudo mais e essa coisa somente do distribuído a gente acaba perdendo um pouco e acaba excluindo também eu acho pessoas que não vão chegar nessa perspectiva não vão estar e não vão chegar nisso então gosto muito dessa ideia da utopia fazer interface com governos com instituições para poder gerar também inclusão e gerar outras perspectivas para pessoas que não vão chegar numa perspectiva distribuída não vão estar conversando exatamente o que a gente tem conversado sobre distribuída e tudo mais então gosto muito acho super interessante pelo que eu imagino não é algo muito difícil utópico esse lance da utopia não sei eu penso que é algo realmente palpável de se construir dessa forma como você está pensando trabalhar essa questão de formato do vídeo pensar como é que vai ser esse agrupamento dos filmemakers e como é que vai ser essa abordagem dos filmemakers com essas histórias que eles vão captar enfim eu acho que é uma brincadeira bacana de se pensar é uma brincadeira bacana de se bolar papos quem sabe você puxar papos como esse aqui sobre utopia e a gente conversando vendo essas regras como é que pode ser chamar os filmemakers para conversa chamar já as primeiras pessoas as primeiras histórias e aí a gente embalando e vendo esse meio de campo chamar as instituições também que vai ser importante ter essas conversas com as instituições e com o governo e usar muito do que já tem aí às vezes já pode ser usado pode ser o próprio etílio pode ser o etílio com o side change do etílio a dar o stack começando agora ganhando corpo também já pode então muito do que já tem aí desse mundo cripto já pode ser a plataforma perfeita para a utopia já pode abrigar tudo o que a utopia precisa não precisa ser criado nada novo para que a utopia funcione é porque isso é questão hoje a gente o que somos um nível não zero mas somos um nível muito baixo na parte tecnológica a gente desenvolveu a plataforma Cicana tem toda uma parte que você não viu lá no site tem uma parte de back-end que é bem forte de gestão de vídeos recursos audiovisuais a gente tem tudo esse trabalho que foi desenvolvido no Sanfone na época ao longo dos anos para justamente conseguir juntar todos os voluntários para ser traído sobre isso mas temos agora toda essa questão de se desafiar como começar a a criar os recursos necessários para poder ter esse ativo essa moeda sendo que pelo que entende os meus convícios tem muitas coisas que já foram desenvolvidas então não tem que reinventar a roda ao contrário o que a gente está trazendo aqui principalmente um olhar sobre o mundo uma comunidade de pessoas já existentes muito inspiradoras que existem que é uma riqueza social de pessoas que participaram até hoje do projeto desde o John Jevons um cara da Ecology Action na Califórnia até o pessoal da Usha Foundation na Ídia enfim temos uma rede bem ativa de pessoas super inspiradoras que encontramos a gente enxerga justamente a questão de desenvolver audiovisual uma forma onde uma parte da riqueza criada seria distribuída entre a pessoa que inspira e as pessoas que estão criando essa inspiração através da arte do audiovisual a arte do cinema sendo que até essas micro narrativas porque a ideia o intuito primeiro da plataforma são vídeos principalmente curtos mesmo que possam ter outras coisas vamos incluir depois potencialmente fotos textos lives outras coisas que podem vir se incluir também tem algumas micro narrativas que de vez em quando quando a história for incrível podia se transformar numa macro narrativa a história de uma pessoa que você encontrou na rua mas no final era tão inspiradora pela forma que ela vivia o que ela fazia pelo próximo a forma altruísta de ver seu dia a dia que é verdade acaba se tornando um podia acabar se tornando uma micro narrativa que vira um megafone para uma forma de se viver a gente teve o exemplo de um cara a Manu que vai dando voltas em São Paulo com velhinhas ele vai na porta das casas dos velhinhos com um tipo de bike triportal aí com um triportal na frente aí as velhinhas vão sentadas amarradas elas que não vão mais sair da casinha assim dos velhinhos elas vão passando do cruz parque com o cara atrás passando elas acho que eu nunca imaginei que a gente estava na cidade eu estava dentro do carro com diretamente o fone de ouvidos ouvindo tudo que eram as duas estavam falando entre si criou uma uma narrativa entre as duas que era a coisa mais divertida do quente que vive a minha vida porque era maravilhoso eram duas velhinhas passando da vida delas quando estavam no interior falavam que estavam escondendo o vinho na casa dos velhinhos que eram as enfermeiras na real que não podiam beber álcool que elas podiam porque de qualquer forma eram bem mais velhas enfim era maravilhoso e não era esperado e quando eu vi essa situação eu acho que esse faria um filme para a Hollywood bem melhor que 90% dos filmes que saem cada ano porque essas micro narrativas muitas vezes são mais poderosas que as macro porque são real são verdadeiras são general tem uma coisa mais profunda então acho que é isso que também pode criar a verdade depois através dessa utopia a utopia pode acabar criando depois narrativas que podem ser maiores que na verdade redistribuindo depois pelo projeto todo eu apresentei o projeto da utopia lá em Canes agora é maior fui lá em conversa com produtores do mundo inteiro e com pessoas lá para justamente entender para não ok entendi com a Ciccana a gente criou uma biblioteca incrível para inspirar as pessoas a mudar a vida delas através de agricultura urbana saúde cuidar as crianças ginástica para a vida etc mas as pessoas não abrem a biblioteca o mundo inteiro pode morrer com a melhor enciclopédia na parede simplesmente se estiver sem fome ou sem sed para beber ou comer então onde está a fonte de inspiração das pessoas hoje principalmente é Hollywood está nos filmes está nas histórias stories então é isso que acreditamos que justamente podia mudar o jogo na utopia a ideia de fazer micro narrativas mas que podem ser macro narrativas que podem virar uma história que pode ser muito grande depois para depois trazer mais pessoas para as demais micro narrativas então é isso Filipe querido abre ali no cúmulo naquela plataforma que a gente está mapeando a complexidade da situação para eu fazer uma explicação rápida aqui que eu acho que é uma coisa Natália que pode ajudar também a dinâmica da OSTAC entendeu deixa o Filipe pelo menos ele abrir que a gente faz cara um bilhão de mosquitos aqui impressionado nós estamos no meio de uma nuvem de mosquitos vocês não estão entendendo entendeu assim eu não sei como é que estamos sobrevivendo mas também da Floresta Amazônica aqui um bilhão de mosquitos tudo bem beleza mas todos são bons mosquitos nenhum quaderno são mosquitos politicamente corretos eles não querem saber assim da gente eles estão gostando do ano sacrifício de ele então olha só já estartou fazer uns dois meses uma meta trilha para mapear a complexidade e a ideia é gerar vários tipos de mapas o mapa dos clusters que já existem o mapa o mapa das trilhas que foram abertas o mapa de cada nó de cada pessoa enfim está só começando essa plataforma se chama CUNA dá uma olhada ali que ali fica melhor para você ver aí acontece uma das coisas que a gente quer fazer também aí é mapear micro narrativas quer dizer e essas micro narrativas você tem como indexar aí você tem como indexar vídeo você tem como indexar texto você tem como indexar podcast contato da pessoa etc para você poder entrar diretamente em contato Felipe em vez de eu falar faz uma explicação rápida para ele como é que a usabilidade do cumo isso aí é só o início esse é o primeiro mapa e certamente daqui a um tempo você vai ver que deve ter uns 30 40 mapas porque a ideia é a gente ter vários layers vários tipos de mapas vários tipos de camadas para mapear várias coisas as trilhas etc fala um pouquinho quando o Florian estava falando me veio muito essa coisa do cumo também sabe porque o cumo ele tem nos ajudado bastante para mapear essa complexidade como eu estava falando então por exemplo no caso da utopia tem toda uma complexidade envolvida nessa infraestrutura que se chama utopia que está sendo criada inclusive então como é que a gente interage com essa coisa que está sendo criada com o que já tem com o que já foi criado como é que a gente visualiza o que está sendo criado o que foi criado então o cumo para mim ele tem ajudado muito nisso eu tenho gostado muito nesse aspecto porque aqui por exemplo o cumo da estação então a gente consegue ter uma oportunidade de estar uma coisa bem ainda aberta uma coisa bem a gente está construindo isso devagar organizadamente apesar de tudo isso a gente consegue visualizar algumas coisas aqui que estão ligadas à estação são iniciativas experimentas que são as pessoas e outras iniciativas da estação dá para brincar muito com o cumo o cumo ele tem aqui as coisas as bolas que podem significar o que a gente quiser está na agenda a gente coloca cada bola que tem as relações e tem vários templates também escuta o microfone do Daniel por favor então tem vários templates esse é um dos templates tem vários para cada tipo para cada exploração que você quiser para cada mapeamento você clica em cada note e aí você chega você vai ter as conversas as últimas conversas os vídeos das últimas sim por exemplo você não entendi a sua pergunta exatamente mas pode repetir cada cada desde cine chain ou e dois glauco cada um dos pedaços a verdade depois tem suas informações as suas conversas que existiram dentro das trilhas que estão juntadas do esquerdo da terra sim sim exatamente por exemplo isso aqui tem sido vivo então a gente vem alimentando isso aqui o tempo inteiro com as informações aqui por exemplo está uma cópia do no paper que é o da E2C está aqui tem mudado a gente vai alimentando vai aumentando vai colocando mais informação então é uma coisa viva vem sendo alimentada tem um link tem links que dá para fazer também colocar vídeos colocar imagens e tem link com o hack MD que a gente conseguiu fazer a gente ainda está explorando nesses links mas a gente já conseguiu fazer um link disso aqui com o hack MD acho que está aqui não sei mas o hack MD abre consegue abrir o o como aqui dentro do hack MD a gente conseguiu abrir o são links a gente tem feito esses links tem feito essas explorações isso é uma outra trilha de aprendizagem outra trilha que a gente tem conversado está o Danilo acho que o Danilo está chegando está toda galera nessa trilha e é muito bom pelo menos eu estou gostando muito meu depoimento é de que eu estou gostando bastante e tem me ajudado muito ainda nem comecei direito a brincar sabe mas estou com muita ideia para colocar em prática um filme para começar a colocar eu acho que por exemplo se você começa a colocar utopia lá o que você já tem o que você já conversou você consegue documentar lá e consegue colocar isso à disposição da gente isso acho que vai facilitar muito sabe a compreensão que está ali a interação com aquilo lá para outras histórias para cocriar em cima entendeu a ideia toda é o seguinte é tudo muito novo a gente está falando de outras internets que estão surgindo uma internet cuja governança é mais distribuída do que centralizada através desses blockchains e outras tecnologias entendeu tem pessoas que não parecem gostar disso tem muita gente que parecem gostar disso a gente está falando de de gente que está conversando com essas novas internets querendo criar essas novas internets por entre a gente por entre nós aqui então a gente está falando cara de um volume gigante de coisas que está acontecendo tudo ao mesmo tempo agora a complexidade é isso tudo ao mesmo tempo agora o que eu acho fantástico assim pelo menos para mim na navegação que a gente vem fazendo tem várias assim se você me perguntar hoje quantas pessoas estão envolvidas na animação em rede do NetWeaver na estação não sei dizer porque é um volume enorme só de experimentos já são acho que seis ou oito experimentos espalhados por aí isso e o que está mapeado ali obviamente ainda não está dinâmico ainda é um mapeamento estático quer dizer então e as coisas são dinâmicas você sabe tudo é dinâmico então o encontro que a gente está fazendo aqui agora está gerando uma série de ignições está gerando uma série de ideias de insights já vai gerar de repente uma micro narrativa de exploração de você com a Natália com relação ao Downstack ou do Felipe também junto outro que vai chegar do Duncan enfim e essas coisas são muito dinâmicas inclusive na metatrilha agora a gente está pensando nisso como alimentar isso de forma para isso ficar uma coisa orgânica e dinâmica também pode ficar uma coisa estática apenas um retrato da coisa então a gente está explorando essas questões as metas questões o que seria metadado do Fluxos Fluxos é a dinâmica de geração de riquezas e recursos contatos e conexões da animação e rede da estação o que são os experimentos o que são trias de livre aprendizagem o que são classes o que são materializações como adicionar os pontos de contato no mapa quer dizer tudo isso aqui está no início ainda dá para chegar com tranquilidade para você aos pouquinhos e as pessoas que se ferem interessadas que estão na organização da dinâmica da utopia da cicana poder também chegar aos pouquinhos porque o paradigma não é a organização você sabe são as pessoas nós começamos aqui o encontro com as meninas as meninas tiveram alguma outra coisa para fazer e não continuaram mas beleza é a ignição e a conexão de cada um é tudo até gravado tudo bem não tem problema elas podem ver depois com toda a oportunidade mas de qualquer maneira essa que é a grande questão quer dizer a gente facilitar o impedimento dessa complexidade assim da forma como a gente está falando ainda há pouco com a Natália com o Felipe é uma coisa que parece que é intocável é untouchable tão complexo que é parece que você se perde ali dentro e parece que em qualquer esporte que você faz não dá em nada mas quando você faz uma coisa down to earth quer dizer uma coisa você bota no pé que você está usando com a pessoa que você está interagindo e você começa a ver isso refletido de várias formas nas explorações que você está fazendo que perpassam ou estão conectadas com outras trilhas você verifica que sim cara então eu estou flutuando eu estou fluindo em meio a essa complexidade isso é muito bacana a gente está falando de uma dinâmica assim eu acho Vini que essa questão também é humana eu acho que é um aspecto super importante para isso tudo inclusive para a conversa que o Floreio começou a respeito do cripto ser exclusivo e de virar esse outro sistema ainda pior do que o que existe agora e eu acho que a gente pode criar infinitas maneiras de como fazer a tecnologia mais inclusiva e mais sexy e tudo mais mas ainda assim se a gente mesmo na nossa natureza humana e na nossa conexão um com o outro se não mudar a maneira com que a gente se exclui e a maneira como a gente interage um com o outro acho que não importa tanto de coisa que a gente criar para fazer o sistema mais bonito acho que a gente vai continuar ainda no mesmo ciclo de exclusão eu concordo com você é por isso que eu acho que essa dinâmica é da temperança a temperança de se dar tempo ao tempo das pessoas realmente interagirem não monologarem dialogarem das pessoas experimentarem fazerem detox de uma série de condicionamentos que estão embutidos no nosso comportamento no dia a dia é fundamental para poder gerar entre a gente essas livros narrativas e gente eu conheço uma par de gente que não vem nos encontros locais que a gente faz na plataforma do Zoom ou outras plataformas que estão envolvidas na dinâmica da estação mas que estão ainda no contexto mais localizado em termos territoriais e que não tem essa cultura toda de internet que a gente está falando mas por pessoas com quem eu converso quando eu passo lá no complexo na Casa Livre do Altinho quando eu vou no experimento em São Jorge no parque da cidade onde mal tem conexão de internet lá conheço uma série de moradores lá e a gente vem conversando e eles são pessoas também interessadas em criar uma dinâmica de vida diferente para eles todos são muitos desgastados todos são muitos como é que eu vou dizer de ser extremamente desgastados com o sistema como ele está ele está extremamente desgastado porque ele já está colapsado o Neuton está buscando realmente de todas as formas que se possa imaginar então assim eu acho que no meu caso a maneira de fazer e a metodologia e a forma de fazer de fazer sair da criação essas coisas novas é tão importante quanto o resultado porque se a verdade como está sendo feito não está na adequação com o que está querendo colocar na frente as duas coisas não vão ter coerência emerge do tesão de estar curtindo de estar curtindo ali é atualmente total e por exemplo você sabe que na arquitetura jornada tem uma arquitetura que é o same chain que tem várias explorações acontecendo eu te falei que uma delas a Maia acabou de falar é fazer um curto chamar o no self e a gente está agora para fazer as últimas gravações deve acontecer esse mês ainda as últimas gravações e eu falei cara fica à vontade para chegar junto e eles estão aqui eu também e aí está a Maia que está aí tem o Felipe também faz parte do coração tem um monte de gente aí já podemos conversar sobre desculpa eu perdi todo o começo porque eu não conseguia me conectar com o áudio então estou um pouco boiando eu só ouvi duas partes que eu escutei o Florian perguntando para a Natália o porquê o porquê não sei se eu escutei direito mas assim o porquê de se andar junto de ter o nós era mais ou menos isso eu escutei errado sim e aí me veio uma coisa na cabeça que na hora que isso estava acontecendo mas eu não sabia se era bem isso que eu tinha ouvido que eu não sei se vocês repararam mas assim às vezes tem algumas pessoas que estão tipo se desenvolvendo para caramba estão no topo das coisas estão conseguindo um monte de coisa tal porém tem algumas que estão bem para trás e aí eu sinto assim que a vida ela faz uma coisa que parece que está acontecendo agora é que na verdade essas coisas meio que entram numa balança e interfere no na nossa sociedade como um todo então tem horas que a gente parece que está evoluindo porque algumas pessoas estão lá puxando as coisas mas aquelas que não estão evoluindo uma hora aquilo vai ter um peso para todo mundo não é só para elas mesmas é para o todo é como eu vejo por exemplo o Brasil a burrice de não entender o nós é claro no Brasil os políticos estão lá querendo pensando só neles desviando dinheiro para construir piscina na casa deles não estou nem aí se tem gente morrendo lá no hospital e tal eles pensam que estão fazendo grandes coisas porém eles não estão pensando no todo que assim eles vão ter que viver aqui eles estão criando criminalidade eles estão deixando um lugar horroroso para se viver uma sociedade péssima então isso vai de vai eles vão ter que encarar eles vão ter que viver na merda que eles fizeram e e e é isso mais ou menos que eu vejo sabe eu acho que se é a gente não pensa que as coisas tem que meio que se desenvolver como um todo não adianta porque uma hora aquilo que ficou para trás vai voltar e bater na gente e falar meu estou aqui ainda não me desenvolvi eu acho que nesse ponto eu acho que foi bem interessante que falou a Natália um pouco mais cedo hoje sobre a questão do Dow ser uma coisa livre e ser uma pessoa só justamente ele seria do bom de ter uma coisa compartilhada mas que também podia ter essa questão de organizações rivais ou até de pessoas usarem isso pelo mal eu acho que a partir do momento acho que o que cria esse sentimento eu curo o sistema a partir do momento que o sistema está desenhado de uma forma para justamente fazer acreditar as pessoas na escassez e não na abundância para as pessoas nunca experimentarem o que poderia ser a distribuição eu tenho a esperança que dentro do uso diário de um sistema distribuído onde você você recebe e você sabe que o que você está participando você recebe o que faz a sua contribuição ela volta de uma forma positiva ou negativa em função do que você faz eu acho que essa consciência coletiva seria muito mais desenvolvido então eu tenho muita eu acho que a situação vendo o quanto ruim está o sistema a situação poderia ser até pior o ser humano naturalmente acho que ele gosta mais de nós do que do que outra coisa só que o sistema não está contra isso a gente eu 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 sou um cara que eu estou mais interessado em dar bom dia para o passarinho de manhã eu queria saber o que aconteceu no jornal da manhã eu estou mais interessado em dar bom dia para o vizinho conversar ir na padaria enfim fazer alguma coisa do gênero ou fazer alguma coisa diferente em casa eu tenho mais esse tesão mas também eu tenho tesão de querer entender se as pessoas que estão nessas frequências nessas vibrações diferentes elas hoje já são naquele quantitativo de perto de 10% segundo a ciência de redes é um quantitativo suficiente para começar a fazer uma onda gerar umas ondas de mudanças de mentalidade mudança de mindset para desfazer condicionamentos para se pensar a vida para se pensar o modo gerante das coisas de uma forma diferente e de vez em quando eu converso com a galera que é ligada a esses estudos aqui no Brasil e fora do Brasil e esses caras estão me dizendo umas coisas interessantes essa aí Natália não sei se vocês já acessaram na Downstack hoje no início desse século da primeira década nós estamos no final da segunda década do século XXI a terceira a escala de pessoas envolvidas com economia economias alternativas vamos dizer assim solidária economia solidária não se falava de colaborativo mas tinha economia solidária você tinha já a economia as economias de como é que é o nome? Circular? Oi? Circular? Não Não, não é o que eu estou falando no início da década no início do século a gente não tinha ainda economia colaborativa não tinha nada disso você tinha economias solidárias espalhadas por aí onde o UNOS foi o cara que foi a grande referência para esse entendimento de economia solidária e que espalhou isso por diversos países etc e tal você tinha economias das moedas sociais das moedas sociais onde cada país tinha cada país só que no Brasil por exemplo hoje atualmente existem 100 moedas sociais e a gente não conhece quase nenhuma delas a não ser aquela famosa lá do Nordeste é que todo mundo já ouviu falar o banco me ajuda aí galera que eu esqueci o nome da lista esqueci era lá não não é lá do Nordeste eu tô com medo oi o Banco Palmas isso o famoso a famosa moeda social que virou o Banco Palmas isso aí mas tem outras 98 99 que a gente não conhece conhece muito pouco rodando com moedas sociais então a gente tinha no início desse século na primeira década as moedas sociais as economias solidárias isso representava um peso de menos de menos de 1% da população que existia no início da década que não eram 7,5 bilhões ainda a gente tá falando ainda de 6,0 6,5 entendeu de lá até esses 20 anos a gente cresceu mais um bilhão aí na sociedade então a gente tinha esse impacto e quando você vai ver as últimas estatísticas sobre isso agora quer dizer que ninguém faz tem um monte de gente fazendo isso aí várias fundações organismos ligados a ONU ou não enfim do terceiro setor que fazem esses levantamentos hoje nós já temos economia colaborativa você tem gig economy você tem economia circular você tem economia solidária você tem as moedas você tem isso e qual o impacto que isso já hoje tem? gente o impacto já tá em 6% 6% então a gente tá falando 6% do PIB global 6% a gente tá chegando nos 10% entendeu então assim pra aquelas pessoas que estão pensando em big numbers números grandes ou grandes transformações saber se isso atinge essa coisa do absoluto do número absoluto não do saldo relativo já se fala de 6% 6% que estão gerando estão ressignificando riquezas 6% que estão ressignificando distribuindo riquezas de forma diferente 6% que não estão dependendo exclusivamente da moeda fiduciária da bolsa de moedas fiduciárias 6% que estão repensando materiais insumos novas formas de viver estão repensando a não viver em estados nações estão repensando em ter dinâmicas menos territorializadas mais localizadas 6% galera isso botando em números a gente tá falando de centenas de milhões de pessoas agora vamos cuidar dos outros 94 entendeu sim mas o que eu tô querendo dizer é isso já somos já somos nessa vibração nesse espectro nessa vibração centenas de milhões de pessoas chegando a 10% do real não e é incrível Vini eu acho que pra mim é muito interessante assim ter conversas com pessoas de diferentes né áreas não só de diferentes lugares mas mentalidades diferentes e tal e ver como como já em diferentes em networks diferentes ou comunidades diferentes enfim tem certos aspectos que já estão florescendo em comum por exemplo tem vários softwares como Kumi vários 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 que tem muita gente que quer algo assim é e também por exemplo a gente tava entrevistando uma moça pra trabalhar no escritório com Daus Tech e tal mãe de família que nunca tinha ouvido falar de Daus nem nada dessas coisas e a gente explicou pra ela o que é network effect e ela entendeu na hora assim sabe sem a gente precisar explicar muito foi uma coisa que ela na hora pum sabe começou a conversar sobre isso e tal acho que é super legal começar a ver as a harmonia assim em certas ideias é eu também tem até um papo que eu quero destartar sobre isso no Zoom tava falando com a Natália mais cedo de uma experiência que eu tô tendo de repente começar um relacionamento com outra pessoa que eu não conheço fisicamente mas existe uma sinergia muito grande de conceitos ideias valores né explorações muito parecidas e a gente não se conhece pessoalmente né isso pra mim quebrou um paradigma se quebrou né porque é muito novo pra mim isso né de você ter uma confiança no outro e você ter uma sinergia com o outro de transferir dinheiro pro outro que já aconteceu isso e a gente não não se conhece né fisicamente né então isso isso foi bem novo assim muito novo e tem arrolado muito disso né essas sinergias pra mim não sei aquela coisa sempre fica uma pergunta o que é que pode ser do futuro né com tudo isso que já tem acontecido porque realmente as informações estão indo sabe as comunicações o fenômeno das redes ele tá se amplificando né essa coisa dessa da teoria das redes tá pra pra mim tá parecendo algo muito palpável hoje em dia né em vários contextos então no contexto de dança por exemplo que é um contexto que poderia não fazer interface nenhuma do que a gente tá conversando aqui né eu tenho eu tenho estado com o pessoal nesse contexto de dança e a interface é muito grande de tudo isso esse modus viventes que a gente tá propondo né outros modus viventes a gente tá na prática fazendo isso no contexto também com grupos de dança né tem umas daus de dança já isso é que eu tô vivendo né organizações autônomos mas de dança isso é muito louco muito duro então pra mim é isso do nada a gente começa a fazer essas essas intersecções e elas elas tuem com muita rapidez sabe a pessoa pega informação muito rápido se apropria ah isso com essa tecnologia é pra eu continuar nesse modo de vivência é exatamente então bola pra frente eu tô percebendo que é passa muito por isso danilo me diz uma coisa como é que você sente essa brincadeira toda que a gente tá conversando aí na Coreia do Sul né e fala pra gente em que cidade você tá aí pra gente saber pra não ficar só falando Coreia do Sul foi isso gigantesco eu tô em Seul aqui acho que da mesma maneira que a cultura asiática ela tem uma questão de ser um pouco mais hierárquica né até a questão da língua em si ela já tem uma língua que você fala com seu amigo e uma língua que você fala com pessoas mais velhas ou com seu chefe a maneira que você fala é diferente eu acho que isso é intrínseco né e aqui também tem a questão do exército todo mundo precisa estar indo pro exército no mínimo dois anos então essa questão do exército também fica na mentalidade das pessoas e eu tenho penado um pouco com essa questão da hierarquia mas que ao mesmo tempo também não é 100% negativa tanto aqui eles falam que é preciso ter um ponto de gravidade né para que a gente consiga em direção quando a gente está em direção a algum objetivo a gente precisa ter um ponto de gravidade para que a gente não disperse muito e aqui na E2Gletas eu estou vivenciando o oposto eu estou vivenciando os dois extremos ao mesmo tempo e para mim nenhum nem o outro se está certo ou errado acho que a gente consegue chegar os pontos positivos dos dois e para cada situação vai precisar de algum tipo de abordagem às vezes a centralização acontece naturalmente pela liderança da mesma maneira que a dona Eva achava que o Vini era o chefão às vezes dentro da nossa cabeça a gente cria essas estruturas centralizadas que não precisam ser definidas e aqui na Coreia tem essa questão mas ao mesmo tempo já existem principalmente na parte da tecnologia existem encontros já movimentos mais mas mesmo assim eu ainda sinto que aqui as pessoas são um pouco mais fechadas ainda acho que a cultura asiática é um pouco assim ela é mais interna vamos dizer eu não posso falar muito porque daqui a pouco eu preciso ir eu preciso ir para o trabalho mas eu fiquei surpreso com esse número de 6% acho que quando a gente chegar em 10% ali vai ser exponencial quando a gente chegar no ponto de inflexão ali essa curva vai ser de repente a gente está em 30% 40% vai ser tipo um negócio absurdo eu fiquei surpreso se a gente já está em 6% porque acho que a dificuldade de 1% para 6% é a mesma dificuldade de 6% para 60% de a gente conseguir sair desse mini de nascer o primeiro broto de até dar a primeira fruta acho que quase a mesma dificuldade se tem um paper alguma coisa um estudo que fale sobre isso depois eu compartilho com quem estiver eu compartilho os links e as pessoas que eu venho conversando tá bom? quero muito ver e queria agradecer mais uma vez pelo compartilhamento de todos realmente já foi uma manhã cheia de informação que eu vou continuar você aí está no futuro você aí está no futuro você já está no dia já está no dia 18 aqui no futuro não tem nada demais ainda as pessoas continuam continuam mesmo mas caso tenha alguma movimentação que eu preciso avisar o passado eu aviso para vocês muito obrigado então eu vou indo agora que vocês encontram lá o pessoal tá bom? valeu queridão valeu valeu bom dia valeu boa noite para todos bom dia para você valeu valeu final mesmo a gente não conseguiu ouvir o Silvio falar mas tudo bem o Silvio conseguiu pelo menos a gente conseguiu ouvir ele pode ter que falar ou fala Silvio tudo bem dá licença aí entrometer bom eu não sei se está dando uma microfone aqui mas enfim eu eu sou enfim tenho uma história de vida que vem por esse lado mais egoísta né enfim sou de uma coisa mais abastada montei uma empresa acredito muito nessa parte de rede acabei desenvolvendo algumas ferramentas pequenas no sentido de estar aumentando a interação entre as pessoas deshierarquizando a empresa entendeu os resultados são extremamente interessantes em termos de motivacionais esse tipo de coisa eu acho que enfim a essa possibilidade das moedas das criptomoedas é uma coisa que facilitaria muito a parte de recompensa né eu sou arquiteto por formação sou engenheiro por formação entendeu e uma das dificuldades que a gente tem dentro da construção civil é que uma dificuldade não uma característica é que os processos eles são muito temporais né então a pessoa que porventura tem a habilidade de estar instalando uma as janelas ou a elétrica ele trabalha ali durante um determinado tempo e vai embora ele perde um pouco a relação com a rede em si né então são esses flashes de pessoas que acabam aparecendo mas a tentativa no estudo é justamente usar a ferramenta da interatividade no sentido de estar dando uma uma certeza que a pessoa dentro da produtividade dentro do esforço né eu estava escutando vocês falarem aí dessas ferramentas de avaliação como que como que vocês estão avaliando esse tipo de coisa mas com as criptomoedas o cara está na Bahia ele consegue trocar o cara está na Coreia do Sul ele consegue trocar a criptomoeda enfim então eu acho que existe uma potencialidade muito grande no sentido de estar integrando né assim eu estou ainda no híbrido né eu não estou num processo completamente focado completamente em rede né não é existe um capital existe uma mobilização a partir da da moeda fiduciária entendeu mas que eu acho que existe a possibilidade também da liberdade dentro de um processo produtivo convencional entendeu no qual as pessoas possam se apropriar do projeto e desenvolver as habilidades que lhes cabem e dentro de um processo de autoavaliação ter as recompensas esse tipo de coisa então eu estou trilhando um pouco essa parte né é uma coisa um pouco mais focada né enfim tem as etapas né a fundação as paredes a janela aquela coisa toda assim que é um pouco convencional mas dentro desse processo a gente está experimentando um pouco né vendo como a gente consegue trabalhar em rede então eu estou nessa estou pisando nesses ovos aí por enquanto entendeu mas assim achei super interessante né essa essa liberdade que vocês têm de estar expondo de estar colocando todo um conhecimento aí né para a gente também poder estar usufruindo eu quero um pouquinho mais para frente aí de uma certa forma também poder estar colaborando e obrigado aí pela oportunidade obrigado estar aqui obrigado também Silvio muito bom Silvio muito bom é a dinâmica do Silvio é a dinâmica de muita gente da galera assim tem muita gente que está conectada nessa frequência nessas vibrações que está querendo entender um pouquinho mais como é que é você trazer para a sua realidade a sua dinâmica de vida uma dinâmica mais aberta uma dinâmica compartilhativa interdependente não confundir com dependentes que são coisas diferentes né é uma dinâmica onde você ressignifica geração de riqueza você ressignifica a geração o que é riqueza a sua geração é fazer de forma mais distribuída tem muita gente que vem para mim conversa comigo Felipe outros a Ana muita gente que não vem nos encontros locais aqui pelo Zoom que assiste de repente esses encontros no YouTube vem conversar no Messenger vem conversar no WhatsApp no Telegram troca ideia é aquela coisa é o tempo do tempo de cada um e foi muito cedo geralmente a gente faz mais tarde que aí o pessoal já não está em trânsito já pôs as coisas em ordem sei lá e aí tem um tempo que dá para conversar eu achei que foi um horário bem diferente talvez não tenha pegado as pessoas meio de surpresa assim é o famoso Cronos é porque na realidade Maia a gente já vem conversando sobre esse negócio de fazer em horários diferentes e a ideia é essa porque veja a dinâmica da estação é cada vez mais planetária e local ainda pouco a gente deu bom dia nosso querido Dan que estava lá no futuro amanhã indo trabalhar entendeu então a Natália que horas é aí nem sei que horas é e aí volta aqui são 5h20 da tarde aqui já estamos chegando para o que 8h 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 uma coisa dessa assim então os cursos são diferentes os momentos são diferentes então acho que nunca vai ter exatamente um horário não tem que eu acho que é ter servos de manhã para o pessoal que está na Europa tem muita gente que vai trazer daqui para a Europa que nunca conseguiu trazer porque por fora para o cara se conectar a uma da manhã não vai rolar não tem várias pessoas que me falaram falei do projeto tudo e falaram que estava tarde de repente fazer um café da manhã um dia tipo café da manhã para a gente mas aí a Natália que vai estar às 3h da manhã não mas fica aqui um convite tá a Natália ela já está convidada há muito tempo nesse sentido e está aberta para todo mundo eu desde o início desse ano estou querendo iniciar a Crypto Journey com esses horários todos diferentes e falar de língua inglesa para abrir ainda mais eu estou para marcar uma dinâmica dessa para fazer co-host aí eu estou querendo fazer isso junto com a Natália fazer junto com a Jananda que está lá no Canadá em Toronto fazendo junto com um amigo aqui do Rio se você quiser a gente faz junto e vamos embora por exemplo quiser fazer em francês eu não estou ouvindo francês mas se alguém dominar francês vai em vijão entendeu é um pouco por aí porque cara essa que é a ideia a ideia vai ficar só no nosso idioma não, total essa é sempre Babilônia sempre foi o problema mas eu penso nisso quando eu vi agora o Kimi o Kumi eu vi o negócio e falei ah Kumi Kumi quando eu vi o Kumi com o Toyo eu vi o negócio e falei ah é um desafio porque estou falando em português é legal mas eu falo em português se começou a compartilhar o está em inglês também tem inglês a maior parte tem inglês mas de qualquer maneira Natália vamos ver se a gente marca essa história na minha mão vai rolar Vini vai rolar tem uma temperança aí Vini tem uma temperança Kripto Journey e a Kripto Journey quer dizer a Kripto Jornada ela é uma das iniciativas da estação tem várias e é interessante sabe Filipe porque outro dia alguém virou e falou assim não porque agora eu estou ligado a essa organização a Kripto Journey porque as pessoas não sabem né cara então uma das questões do mundo é onde elas estão assim é mas assim para mim foi um ano e meio de encontros né assim que a gente foi conversando de tantas coisas e valores e que foram assim nossa não tenho palavras assim que me desconstruíram muita coisa me deram segurança para muita coisa de ir de estar indo pelo caminho que eu queria ir e e eu acho que uma das coisas mais importantes assim que ficou para mim no fundo eu acho que simplifica tudo é é tirar da cabeça aquela aquela coisa que nossa sociedade quer o tempo todo fazer quer forjar situações para que nós possamos produzir coisas e o dinheiro rolar sabe eu acho que isso é muito claro e ficou cada vez mais claro assim com as interações né e e o quanto isso é importante da gente ter esses encontros onde a gente se sente e a gente se percebe e a gente conhece conhece como um ser humano inteiro e não só um ser humano que vai produzir alguma coisa porque tem aquela profissão X e o quanto pode surgir disso daí sabe se a gente quiser né que a gente na sociedade a gente é o tempo todo empurrado para produzir alguma coisa porque a gente tem que ganhar dinheiro e isso é uma coisa que enjoa demais enjoa eu estou completamente enjoada disso sabe eu estou muito enjoada tudo gira em torno do dinheiro quer dizer o foco é fazer dinheiro e é complicado isso então para mim é uma das coisas que mais me completa hoje em dia são esses encontros aqui que a gente pode desconstruir essas conexões assim falsas né e acredito que possa sei lá acontecer vir surgir dessas interações né muitas coisas legais que possam até gerar algum tipo de subsistência para a gente sei lá mas não é uma coisa forjada né uma coisa onde o foco está em ganhar dinheiro porque eu acho que isso é o que estraga o mundo na verdade é o que acontece é o que estraga o mundo né então eu estou cansada assim bem cansada disso faz um tempo e não consigo mais sabe entrar nesses moldes assim sabe às vezes eu dou uma mas seria legal você está com horário tranquilo seria legal você falar um pouco da sua experiência com a rede né a agência não é isso agência e rede ah sim sim foi é uma agência que a gente criou uma agência organizada em rede né porque aí esse assunto fica supostamente em alta e todo mundo quer fazer então era uma agência de publicidade em rede e na verdade é isso que é o problema né as pessoas querem forjar alguma coisa para ganhar dinheiro então elas não não entenderam direito o que que é rede não sentiram realmente o que que é essa interação em rede mas para ficar sei lá com uma cara mais jovem mais sei lá atual é cria uma instituição fechada né que que e se diz em rede então assim eu estava ali dentro e eu percebi assim que não tinha outro assunto a não ser o profissional né então as pessoas queriam fazer reunião o tempo todo vamos fazer reunião vamos fazer reunião e ninguém conseguia se escutar direito no sentido de que humano é aquele e que humano é o outro para a gente se conectar e dali surgir coisas e as coisas acontecerem tomando um formato né que tem que tomar da rede uma coisa viva não era uma coisa controlada para gerar dinheiro né então assim eu tive muita dificuldade porque isso tudo foi desconstruído dentro de mim e eu chego uma hora eu juro você não sabe Vinícius eu pulei fora eu não aguentava mas porque não era a rede de verdade então aconteciam coisas por exemplo o ser humano ele tem ele produz ele pode produzir ele pode trabalhar mas ele é um ser humano então ele tem sentimentos e tal e quando batiam essas coisas entre as pessoas as pessoas simplesmente fingiam que não viam sabe e isso pra mim é um problema porque a gente não trabalhava as relações entre as pessoas né e e eu acho que não ia dar em lugar nenhum sabe porque se se não está se não tinha aquela aquele cuidado da relação com o outro eu vi assim que não tinha muito caminho sabe não sei se estou conseguindo me explicar direito claro mas ficou uma coisa tão forjada era uma coisa tão forjada não era a rede era um monte de gente que tinha se unido pra ganhar dinheiro e eles só pensavam nisso aí o problema é que hoje na sociedade se você começar a falar isso as pessoas vão achar que você é criptocomunista atualmente no Brasil esses dias é o criptocomunista de expressão criptocomunista achar um desculvador e eu vou subir nele e vou embora mas até na comunidade cripto tem muito disso tem muito ego muito ego e muita muita gente falando que está fazendo projeto social em cripto pra inclusividade tudo mais mas estão muito focados em 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 próprio dinheiro eu mesma até no meu no Daustec em si acho que parte da minha participação é porque eu preciso de um salário então tem muito disso ainda é e tem a parte claro assim pra mim acho que nos meus próprios valores ainda tem muita intenção no que eu estou fazendo por isso que eu estou lá mesmo é a causa maior assim pra mim mas eu sei que no fundo da minha mente tem também não mas eu estou recebendo um salário todo mês isso me dá estabilidade segurança me sinto mais tranquilo com a minha vida agora mas claro que tem muitos projetos que a intenção do projeto em si né ele coloca toda aquela maquiagem bonita de projeto social e tal eu acho que e também tem uma questão que eu não sei pra mim é muito muito presente é que ela não é uma microfonia eu acho que tem também uma questão um pouco pra além do social pra além do filantrópico esse tipo de coisa teria talvez uma uma possibilidade de que eu acho que assim pegando um pouco que a Maia falou né é o fato das pessoas não terem uma convergência talvez de propósito eu acho que independentemente de ser uma uma ação assim é uma coisa que eu tenho me perguntado muito frequentemente né porque é importante que uma determinada uma determinada empresa um determinado grupo de pessoas associadas eles persistam na sociedade né porque qual que é a mensagem que se quase como que uma peça de dança que ele tava falando né porque que esse grupo de pessoas tem que ter tem que subsistir dentro do pelo tempo que for necessário né então se a gente não consegue responder isso se não existe uma convergência né das pessoas nesse sentido provavelmente as pessoas vão sair se a única finalidade é o dinheiro aí a coisa acaba caindo acabando que nem aconteceu com a maia eu não sei se é porque o dinheiro é aquela coisa que a Natália tava falando né acaba trazendo uma segurança trazendo um continuar né um subsistir sim do jeito que a sociedade atual ela está estruturada as pessoas se veem com essa necessidade de sobreviver e ter que ter um salário um dinheiro entrando claro eu entendo isso mas se a gente não separa essas duas coisas entendeu tipo ó eu eu preciso pagar as minhas contas eu sei mas eu não concordo que as coisas estão estruturadas desse jeito e sabe ir em busca de mudanças e a gente se conformar e a gente ficar a gente não perceber o quanto nós somos moldados por isso não perceber o efeito que isso dá na gente como ser humano é que eu acho que é perigoso entendeu é porque por exemplo nas trilhas que a gente fez aqui a gente falou de valor de dinheiro a gente desconstruiu tanta coisa tanta coisa que a gente não percebeu que a gente estava contaminado e a gente foi fazendo essa descontaminação do modo de ver como as coisas funcionavam como as coisas aconteciam porque a gente estava programado a enxergar de um jeito que é a sociedade industrial gostaria quer dizer precisasse precisava que a gente acreditasse naquilo e aquilo estava lá enraizado dentro da gente então esse que é o perigo tudo bem a gente por enquanto não tem como fazer diferente tem que pegar o dinheiro tem que sobreviver mas o quanto eu me deixo contaminar por isso o quanto eu sabe o que que eu sou capaz de fazer tem gente que é capaz de mentir roubar matar por causa de dinheiro enganar o outro vender coisa falar que uma coisa é outra o quanto eu estou íntegro como pessoa que não foi contaminada por causa disso isso pra mim que é essa busca que é importante sabe e eu acho que é possível então essas trilhas que me fazem acreditar que é possível que a gente consiga além do que criar uma maneira de subsistência que não precisa ser só olhando dessa forma entendeu é isso sabe que isso seja uma uma consequência uma consequência puxa eu gosto tanto de fazer isso puxa eu gosto tanto de encontrar fulano e aí a gente acabar descobrindo coisas e disso sabe até sei lá a gente até pode criar nossa sobrevivência mas que se a gente olha dessa forma como a gente é obrigado a olhar a sociedade obriga a gente a sair correndo atrás do dinheiro realmente a gente não consegue enxergar mais nada né e aí o que a Maia falou pra mim sintetiza o que a Dal quer ser você vai ver como as coisas se conversam né é muito louco isso é é assim que é né enfim eu fico muito eu tô muito otimista recentemente né com todos esses processos eu acho que realmente a coisa já sabe já tá aí as interações já estão acontecendo a gente já tem vivido de outras formas e tudo a base de tudo como a Maia tava falando depende muito da gente qual nosso processo com a vida né como é que eu me relaciono com a vida e e essa pra mim é a base fundamental assim parte daí né por exemplo se eu vou encontrar uma pessoa ela ela pode falar do que ela faz o trabalho dela de tudo mais meu interesse em estar com ela ali é realmente saber o que que ela gosta quem ela é sabe de estar com ela ali qual a perspectiva qual a dificuldade dela então esse é o ponto de partida que eu tenho buscado estar né em relação com outras pessoas e desse ponto de partida eu vejo daí tem muita potência pra explorar todo o resto sabe as sintonias as convergências e tudo mais que aparece né que é justamente em vez de sair do lugar do fazer da obrigação que tá ali porque tem que ganhar dinheiro não tem que cuidar fazer a correria não porque não beleza a gente tá aqui né como é que você tá com a sua dificuldade o que é que tá pegando pra você né e desse lugar é incrível como as coisas conseguem fluir sabe e eu acho que tá essa potência que já tá na nossa mão que é o processo né como que a gente interage com a vida e com o outro qual o processo que a gente escolhe essa escolha do processo influencia todo o resto né influencia a vida como um todo exatamente Felipe acho que Felipe arrematou não sei vocês mas eu tenho que sair que eu vou pra uma outra interação agora desculpa gente que temos dois amigos pajés que estão chegando e que tem umas duas horas e meia de atraso então estamos tentando ver como eles podem chegar no encontro na central do Brasil é tranquilo boa noite Silvio foi um prazer enorme querido eu visto o instrumento eu tenho eu tenho visto ali eu tenho estudado um pouco aquilo que vocês já trilharam devagarzinho na medida do possível obrigado pela oportunidade amanhã vai ter de novo não porque parece que tinha mais um mais um hangout amanhã vai ter não é que os encontros tem propostas e temáticas diferentes né às vezes não às vezes só encontrar pra gente se conversar mesmo amanhã é pra falar das currencies né essas novas currencies da IC da Sintrope Floraxinha da integração de duas plataformas uma de trocas que é a Fluxa e a outra que é tipo como se fosse um blog né que é a mais então agora a gente vai começar a incluir também da utopia né parabéns prazer Silvio eu te conheço não te conheço você esteve lá com o 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 então conheço você é verdade é verdade eu te vi também te conheci tá bom tá bom tá bom tá um beijo um beijinho pra todos um abraço até mais Natália meu amor beijo enorme cara beijos muito bom muito bom ver vocês vamos continuando aí Natália Felipe vou entrar e contar tudo depois com vocês também separadamente pra continuar essa conversa beleza massa massa eu perdi tudo depois alguém me explica né porque eu não sei o que que é o utopia não sei é uma utopia total ele é real na verdade ele é um pixel é a combinação dos lugares é a combinação dos lugares é que legal utopia utopia isso aqui é assim não é uma utopia é uma utopia muito legal abração gente beijos beijão valeu Felipe meu filho valeu 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 Vini até mais abraço beijos beijos